Como fazer o desbloqueio do seu cartão PicPay Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje vou te mostrar como fazer o desbloqueio do seu cartão PicPay Direto do próprio aplicativo, tá bom? Se gostar desse vídeo, já deixe seu like aqui abaixo Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que toda terça e quinta, a partir das 19h Temos vídeos novos aqui no canal, né? Para você acompanhar e aprender tudo sobre cartões de crédito, ok? Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, o primeiro passo é você vai estar entrando aí no aplicativo do PicPay Já instalado no seu celular Em seguida aqui no rodapé, você vai selecionar aqui a segunda opção, né? A primeira opção, início E tem a segunda, carteira Você vai dar um toque É, o próximo passo aqui mais abaixo Você vai encontrar aqui essa cartinha com esse cartão E o nome, receber o seu cartão PicPay Card Desbloqueie e aproveite os benefícios Desbloquear meu cartão, né? Você vai estar dando aqui um toque Aqui pessoal, vai estar pedindo para você estar digitando os quatro últimos dígitos, né? E aí do seu cartão, né? Para quem não sabe, esse número está no verso, né? Diferente aí de muitos outros cartões, né? Que não vem com nenhuma numeração O PicPay fez diferente, né? Colocou todas as informações no verso do cartão, ok? Logo após você estar digitando os quatro últimos números do cartão Você vai criar sua senha, ok? Uma senha de quatro dígitos Em seguida você vai vir em finalizar Autentic com sua biometria E aqui abaixo, pessoal, tem também uma opção Autentic com sua senha, né? Você pode estar digitando aí uma senha de número, ok? Nesse caso eu vou estar utilizando mesmo aqui A minha biometria Fica mais fácil, né? Para trabalhar, ok? Pronto para usar Pague tudo o que quiser com o PicPay Card Tudo mesmo Olha aí pessoal, o cartão já foi desbloqueado, né? Já está tudo aí preparado, já no ponto de usar Ok, galera Cartão já desbloqueado, né? Já está pronto para você fazer o uso, né? Independente de ser crédito ou débito, né? Você pode estar utilizando aí Tanto de forma virtual, né? Com compras pela internet Ou de forma presencial, né? Em lojas físicas, ok? Beleza, galera Cartão já desbloqueado, né? Tudo certinho, né? Tudo pronto E agora é só utilizar e fazer as compras, ok? Esse foi o vídeo de hoje Espero ter te ajudado aí Nessa forma bem legal de estar desbloqueando o cartão PicPay Se gostou, já deixa o like aqui nesse vídeo Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau